olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia e no vídeo de hoje dando continuidade a série minhas plantas se você não viu os vídeos anteriores o link está aqui embaixo na descrição de uma passadinha pra você acompanhar a série desde o início bom hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a minha mussaenda olha só que linda ela está sem flores agora a mussaenda é uma planta que floresce no verão e ela passa o verão o outono e até mesmo parte do inverno florida agora estamos na primavera eu fiz a poda quando ela acabou a floração e ela está aqui cheia de brotos novos mas ainda não floriu vou deixar a foto dela e das flores pra você ver ela é um arbusto perene atinge até seis metros de altura eu comprei essa planta por 8 reais uma muda ela era até aqui ó uma muda ainda pequena mas é no mesmo ano em que eu comprei ela já floriu tem dois anos que eu tenho ela e eu plantei inicialmente em um balde e ela floriu aqui ó eu comprei ela era até aqui ela emitiu esses brotos aqui e floriu quando acabou a floração eu podei e ela emitiu é esses brotos aqui ó aqui aqui esse aqui também e aí quando acabou a floração novamente aí eu pudei e ela emitiu esses novos aqui que é os que vocês estão vendo aí as folhas e aí eu plantei ela aqui nesse canteiro recentemente não faz muito tempo tem aproximadamente aí uns quatro meses que eu plantei ela aqui é vou manter a poda para que ela fique assim uma arvoreta ou seja o caule limpo com uma copa no alto de acordo a gente for podando essa copa vai ficando mais alta mas vou manter rodada como uma arvoreta deixar ela atingir aí até dois metros de altura de acordo coqueiro aqui for crescendo ela vai crescendo também até dois metros de altura vai dar para manter bem ela aqui e sem atrapalhar o desenvolvimento das outras plantas ela tem umas folhas com nervuras bem demarcadas olha é tem uns pelinhos é uma folha bem pilosa bastante pelinhos olha chega a ser macia ao tocar é a reprodução dela é feita por estaca porém quando eu pudei a primeira vez eu plantei as estacas e não pegou nenhuma então considero uma planta difícil talvez se colocar as estacas para enraizar na água é as chances de sucesso sejam maiores porém eu plantei na terra e na terra não pegou então considero difícil de propagar por estaca é a semente a minha não produziu sementes né mas se algum dia ela produzir eu vou plantar de semente para ver se vai ser mais fácil porque destaca realmente é bem difícil não é exigente uma planta e muito fácil de ser cultivada não é exigente com água nem com adubação água principalmente plantada no chão no balde como eu cultivava ela ela já exigia mais água principalmente quando estava florida se ficasse um dia sem regar ela murchava toda então é se cultivar em vaso tem que regar e eu recomendo tudo que regue aí para manter o substrato sempre úmido no chão aqui ela não é exigente ela vai muito bem é uma bela planta vale a pena cultivar a próxima planta é essa linda aqui a fúcsia brinco de princesa linda cheia de botões olha a minha amiga luísa me pediu para fazer um vídeo falando sobre essa planta porém né eu já fiz um vídeo falando sobre ela quando ela estava florida agora está sem flor agora que está formando aqui novos botões assim que esses botões estiverem abertos eu faço um novo vídeo e mostro para vocês ela é uma planta muito linda consegui essa muda em uma das minhas trocas era apenas um galhinho é eu queria muito que ela pegasse então eu dividi o galho em vários pedaços plantei um é plantei alguns em terra e coloquei um na água o que eu coloquei na água não pegou e dos que eu coloquei na terra dois enraizaram é mas apenas esse aqui sobreviveu o outro enraizou mas com o tempo ele morreu mas aí pegou essa é ela estava em um vaso quando ela floriu a primeira vez e também recentemente eu coloquei ela aqui nesse canteiro é uma planta de fácil cultivo eu diria não é exigente com adubação também não é exigente com a rega a não ser que esteja em vaso se tiver em vaso eu recomendo que regue para manter a terra sempre úmida mas na terra ela vai muito bem pode ser cultivada no sol pleno ou na meia sombra né dependendo aí do clima da região aqui em goiás é bem quente quando ela estava no vaso deixava na meia sombra agora aqui no canteiro ela pega sol pleno e ela está indo muito bem vai florir bastante tem muitos muitos botões logo logo vai estar aí bem florida essa daqui é a ixora africana olha comprei essa planta há aproximadamente dois anos e ela estava muito bonita ela estava com com flores quando eu comprei essa daqui é vermelha vou deixar foto dela aí se eu encontrar é só que ela deu eu plantei ela num balde e ela não se adaptou aqui ela deu apodrecimento começou a ficar feia tirei do balde olhei as raízes elas estavam todas podres então podei fiz uma limpeza cortei as raízes podres plantei novamente no balde e ela não estava desenvolvendo tirei do balde plantei no canteiro lá do outro lado no meu outro jardim e também não estava desenvolvendo aí peguei trouxe ela para cá porque lá no canteiro não estava pegando sol lá não pega sol no inverno aí eu trouxe ela para cá onde pega mais sol aqui nesse canteiro aí eu podei novamente e ela emitiu esses brotos aqui ó mas só que ela está parada não desenvolveu pode ver que não tem folha nova saindo ela não tem nenhuma folhinha nova saindo essas aqui que saíram considero bem bem fracos os brotos mas é acredito que ela precisa de mais sol e agora como estamos agora na primavera aqui ó se pode são joão já cresceu novamente e tampou ele está fazendo sombra aqui ó para ela durante a manhã e na parte da tarde a moça ainda faz sombra coqueiro ali também faz sombra então é vou ter que arrumar um jeito aqui para ela pegar o sol que ela precisa e que fora são plantas de muito fácil cultivo porém ela não gosta de água em excesso é uma planta bem rústica é tanto que são cultivadas aí em canteiros públicos em empresas onde não tem muito cuidado aí com rega com adubação ela por ela ser uma planta muito rústica e ela é uma planta que necessita de muito sol em climas quente a xora é uma das plantas que mais se desenvolve porém ela está necessitando aqui de mais sol eu vou depois é fazer uma reorganização aqui no meu jardim vou tirar essas calícia e aí vou abrir espaço aqui para ela para que ela pegue aí mais sol para poder ver se ela se desenvolve melhor é uma planta muito linda de muito fácil cultivo porém necessita de muito sol e pouca água dá para ser cultivada em vaso também porém manter sempre o cuidado aí com a rega porque a minha apodreceu quando estava no vaso mas no geral é de fácil cultivo e não é exigente com adubação não quando eu comprei ela eu paguei 10 reais nessa xora africana essa daqui é a camarão camarão amarelo consegui um galhinho em uma das minhas trocas ela é uma planta arbustiva atinge um metro e meio mais ou menos de altura se plantado no chão essa partezinha amarela não é flor é uma bráctea a florzinha é essa branquinha aqui ó aqui tá saindo outra e normalmente plantas que têm brácteas fica muito tempo florida porque a bráctea dura bastante apesar da flor cair rápido a bráctea fica muito tempo no pé então ela fica muito bonita também muito florida ela que está sufocada eu tenho que tirar essas calanchóis daqui e as calícia lá também para liberar espaço para elas poder crescer então eu vou fazer uma vou dar uma mexida nesse nesse canteiro aí em breve para poder liberar espaço para essas plantas quando eu fiz o canteiro coloquei essas plantas eram pequenas então eu coloquei muitas plantas no canteiro só para preencher espaço e agora que elas estão bastante desenvolvidas eu preciso é começar a retirar as que eu coloquei para preencher espaço né então camarão consegui destaca era apenas uma estaca e pegou com facilidade eu diria sem muita sem muita frescura viu plantei direto na terra e pegou fácil então considero aí uma planta de fácil propagação semente eu ainda não vi mas o dia que ela der semente aí eu vou plantar de semente para ver também se é fácil para pegar bom pessoal era essas as plantas que eu queria apresentar para vocês hoje muito obrigada você que me acompanhou até aqui não esquece de deixar o seu like também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos clique aí nessa playlist para conhecer a coleção ariela maia design vale muito a pena vai lá conhecer nosso trabalho tenho certeza que você vai gostar muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo tchau